Hoje vai começar mais um vlog, nós vamos voltar para o Brasil e hoje nós vamos mostrar para você o Aeroporto Internacional de Roma, Filmetino, e o nosso voo de volta para o Brasil com a companhia aérea TAP. Nós chegamos aqui com o transfer do hotel Mercury, em que a gente ficou hospedado nesses últimos sete dias aqui em Roma. O transfer tem horários fixos e não são muitos horários para o aeroporto. Se eu não me engano, ele só tem cinco horários para vir para o aeroporto e no período da manhã só tem dois horários. Então, para você chegar com o transfer até o aeroporto, você tem que se programar bem para poder aproveitar o transfer gratuito ou então pegar um táxi do hotel, que lá do Mercury, onde a gente estava, custa em torno de 40 euros. O aeroporto não fica muito distante desse hotel que a gente ficou, mas o hotel que nós ficamos fica distante do centro de Roma. A gente precisava pegar sempre um ônibus e um metrô. Eles também têm um transfer que vai até essa estação do metrô Eurferme, mas também era a mesma situação. Os horários do transfer para a estação eram restritos e não encaixavam nos horários que a gente podia ir para lá. Se você conseguir se ajustar a esses horários, o hotel tem preços muito bons e ele é muito confortável. A gente gostou bastante. A gente já mostrou para vocês em outro vídeo dessa série o nosso quarto e as acomodações do hotel, a área, o café da manhã e tudo mais. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o aeroporto. Aqui é a parte externa onde chegam os carros, os ônibus. Para chegar aqui no aeroporto com o transporte público, a opção é pegar um trem e depois o metrô. Não é muito rápido, leva em torno de duas horas, duas horas e meia, dependendo do horário, por conta das baldeações que têm que ser feitas e do intervalo entre os trens, entre as composições do metrô. Mas é possível sim, se você puder aproveitar o horário de abertura também do transporte público, de funcionamento. Bom, vou mostrar para vocês aqui a parte do aeroporto. Aqui é o saguão. Os balcões de check-in já estão espalhados por aqui. Você precisa identificar a sua companhia aérea e localizar o seu balcão de check-in e se dirigir para lá. Nós chegamos muito cedo do nosso horário de voo, por conta do horário do transfer. Também para aproveitar e mostrar para vocês, eu vou fazer o Detex de algumas coisas que a gente comprou. Foi essa mala aqui do William. E uma mochila que ele está por dentro da outra mochila que ele está usando agora. E aí a gente vai fazer o Detex disso. Para encontrar o balcão do Detex, Detex Refund, você vai procurar uma placa escrito VAT Refund e Customs junto, tá? Ela vai estar aqui, quando a gente entra, já localizei. É onde está ali no fundo, aquele amarelo. Então ali já tem, ó, VAT Refund, Customs. E ainda tem embaixo escrito em chinês ou japonês, eu não sei. A gente vai se dirigir para lá, já para fazer essa parte. Deve ter uma fila grande, como sempre. O aeroporto já está bem lotado. Quando a gente chegou por esse aeroporto, também era um horário cedo, né? Aqui era 11 horas, né? Quando a gente chegou. Também estava super lotado. Então a movimentação dele é grande. As filas provavelmente vão ser grandes para check-in, para fazer o Tax Refund. Então chegue cedo, chegue com bastante antecedência do seu voo. Pelo menos mais de 3 horas de antecedência. Principalmente se você for despachar a mala. Olha, está de novo aqui a placa. VAT Refund. Ó, Global Blue. Aí tem várias filas. Nossa, se eu não me engano, é da Global Blue. Vou conferir aqui no meu envelope. Cada loja tem um sistema de devolução, uma empresa que trabalha em parceria com a loja. A Eucorte Inglês, que foi onde a gente comprou lá em Portugal, ela trabalha com a Global Blue. Foi a mesma que a gente usou no ano passado, quando a gente fez compras em Madrid. Tem outras lojas que não trabalham com nenhuma, então você vai ter uma devolução com uma outra empresa. Na Eucorte Inglês, eles já deixam tudo certinho, tudo preenchido. Você já disse se você vai querer pegar em dinheiro ou no cartão. E aí, só no dia, vira até o aeroporto um pouco antes, pra fazer isso, tá? Fizemos o check-in ali. Eu podia ter feito pelo aplicativo, mas eu fiquei na dúvida, porque tem... A última pergunta do check-in é... Você está carregando líquidos na sua bagagem de mão? E eu estou carregando líquidos, só que dentro dos limites, né? De 100ml até 10 frascos, não passando de um litro no total. E aí eu fiquei na dúvida, porque se você marca isso, ele não tem essa separação assim, líquidos dentro do limite. Não. Você está carregando líquidos de aerosol, você marca sim, aí ele fala assim, então eu não posso fazer o check-in online. Você tem que ir até o balcão. Aí a gente veio, como a gente chegou mais cedo mesmo, a gente passou ali. E aí eu perguntei pra ela, ó, não consegui fazer o check-in, porque quando eu marcava isso, ele falava que eu não podia fazer pelo aplicativo. Ela falou assim, ah, é porque... Mas você vai estar carregando mais do que 100ml? Eu falei, não. Você vai despachar? Eu falei assim, não, também. Ah lá, então, quando é assim, não marca isso. Porque se você está dentro das regras, você fala que não, que não está carregando... Fica meio duvidoso, né? Mas ela falou, não marca, daí você consegue fazer. Aí a gente pegou o cartão de embarque, e aí com o cartão de embarque, a gente vai passar lá no Customs, daqui da Itália. Daí eles fazem o tax-free pra... Fazem a carimbo pra... Porque a gente comprou lá em Portugal, né? Da zona do euro toda, você pode fazer no último aeroporto onde você vai embora. Porque você tem que ter o seu cartão de embarque, de saída. Senão você não está levando embora do país, né? Você tem que provar que você está saindo do país com o produto que você adquiriu. Aí eu precisava fazer. E agora, olha a fila. Não tinha ninguém quando a gente chegou aqui, ó. Não, mas não é aqui ainda, né? Lá. Mas está uma fila grande do mesmo jeito. Não tinha ninguém na fila quando a gente veio. Agora tem uma multidão. Essa fila aqui, que é a fila da... Da aduana... Pra Itália, pra eles carimbarem. Depois eu ir lá na outra fila. Do Global Blue pegar o dinheiro. Estava vazia. Não tinha ninguém. Gente, corrigindo. Você não tem que ter feito check-in antes. Você só tem que estar com o seu comprovante de que você vai embarcar. O recibo lá da passagem e tudo mais, tá? Aí eles vão carimbar pra você. Porque se você for despachar a mala e dentro dela tiver as coisas que você comprou e eles pedirem pra ver, você já vai ter feito isso. Então, é só aquele comprovante de que você tem uma viagem pra hoje, né? Ou pro próximo dia. Pra você vir aqui fazer o Tax Free, tá? Fazer o carimbo da aduana. Então, corrija essa informação aí, tá? Fizemos o Tax Free. A fila é aqui atrás, olha. Aqui onde tá essa placa ali. VAT Refundi Customs. Ali é onde você faz o Tax Free. Você passa na aduana primeiro. Mostra as notas fiscais com as mercadorias que você comprou. Eles pedem pra ver. Aqui em Roma pediram pra ver realmente. Em Paris e em Madrid a gente não teve que mostrar, né? Você tem que estar com o seu comprovante de passagem, né? Mas não pode ter despachado o que vai na mala de porão, porque eles podem pedir pra ver. E aí depois a gente pega a outra fila, que é a do Global Blue, que no nosso caso foi o Global Blue, pra devolução do imposto. E sempre a fila que tem maior é essa, a do Global Blue. As outras empresas de devolução de imposto, elas têm filas menores, porque elas trabalham com menos lojas, né? E aí o que a gente comprou, a gente comprou em Portugal. Mas como a gente tá saindo por Roma, a gente faz o Tax Free aqui. Aqui é o nosso voo de saída da Europa. Então a gente faz o Tax Free aqui. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês é peçam, se possível, pra receber em dinheiro. E por isso venha com tempo pra poder pegar a fila e receber em dinheiro. Porque se você pedir pra acreditar no seu cartão de crédito, a conversão do euro pro cartão de crédito é muito ruim. Se você vai pagar 100 euros no cartão de crédito, eles multiplicam por 5. Agora, se você vai receber 100 euros no cartão de crédito, eles multiplicam por 3. Então a diferença é gritante. É uma desvantagem muito grande receber, principalmente se não for dólar, uma moeda estrangeira no cartão de crédito. Se for em dólar, alguma devolução, não faz tanta diferença assim, porque só passa por uma conversão. Mas se for outra moeda e tiver que passar pela conversão pro dólar e depois do dólar pro real, aí você perde muito. Então venham com tempo pra entrar na fila do Global Blue e receber em dinheiro. Se você não tiver tempo e quiser fazer, você preenche o envelope que eles têm ali no balcão e coloca com as notas e o número do seu cartão de crédito, tudo direitinho. E coloca numa caixinha que eles têm do lado do balcão e aí depois de uns 60 dias vem creditado no seu cartão de crédito, tá? Pra vocês terem uma noção, a gente gastou 184 euros na loja do Eu Corte Inglês em Lisboa e a gente recebeu uma devolução de imposto de 33 euros aqui. Fora a promoção que tava tendo na loja de dar 20% em voucher pra ser utilizado em outro dia e mais 10% sobre cada compra pra ser utilizado em uma nova compra. Então a gente conseguiu usar uma parte dos 10% que era imediata lá, eles comprou mais uma coisa lá e aí não pagou nada, ficou grátis. E os outros 20% que tava tendo uma promoção na época lá, de primavera, alguma coisa assim, ficou e a gente deixou pro Luiz que acompanhou a gente em Sintra. A gente deixou pra ele e ele conseguiu usar na loja. Então é isso, vou mostrar pra vocês mais um pouco do aeroporto, a área de restaurantes e lojas. Não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar e se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Lembrando que a gente tá voando com a TAP hoje. A gente já fez um voo com a TAP aqui de Lisboa pra Roma, mas é praticamente um avião doméstico, não tem diferença nenhuma, né, o voo entre os países. Eles vendem uma executiva que na verdade é um assento conforto, que eu nem sei se tem um serviço de bordo melhor ou não, mas a gente não pediu pra fazer upgrade nem nada. Nosso voo vai ser de Roma pra Lisboa e depois de Lisboa até Salvador, tá? No check-in da TAP em Lisboa tinha tótens para você fazer o check-in automático. Aqui em Roma não tem. São três balcões de check-in e aí você tem que ir lá, entrar na fila. Se você não fez o seu check-in online pelo seu celular ou pela internet, você tem que ir pra fila ou pra fazer o check-in ou só pra despachar as malas, se esse for o teu caso, né. Então eu não sei se é uma questão aqui, eu não tô vendo mesmo muitos tótens de check-in automático aqui no aeroporto. Eu não sei se é uma questão de segurança do aeroporto ou uma coisa que ainda não foi implementada ainda e tá em estudo, mas nesse aeroporto aqui de Roma não tem, tá? Toda essa parte do primeiro piso aqui é de check-ins, então tem até o balcão 430 pra fazer check-in. Aqui o check-in da TAP é nessa entrada aqui, ó. Não, minto, é na próxima. É o 246. O check-in da TAP é aqui. Nessa entrada aqui, lá no fundo. Quando a gente veio não tinha quase ninguém. A gente conseguiu ser os primeiros da fila, do check-in pra econômica sem despachar bagagem, mas agora já tá bem cheio já. Conforme se aproxima o horário das partidas, enche bastante, né. E não pesaram as nossas malas, nem as mochilas, ela não pesou nem nada. Mas lá em Lisboa, quando a gente chegou lá na porta de embarque, eles anunciaram que eles estariam revisando a bagagem por conta de muitos volumes sendo transportados na cabine. Mas também não fizeram isso. Fizeram isso, na verdade, com uma mulher que tava com uma mochila, uma bolsa e a mala. A minha mochilinha eu vou colocar dentro da bolsa que tá ali, ó. Essa sacola. Já mostrei pra vocês no vídeo da mala, do que eu trouxe. Ali tem meus casacos, né. Eu tô com duas blusas aqui. Travesseirinho que eu vou usar no avião, tá aqui. Minha maquiagem tá aqui. Tem um lanchinho. Então, ali, dá pra tirar metade do volume que tá ali, eu vou vestindo e vai ser travesseiro, né. Aqui em cima tem farmácia. Tem aqui uma lojinha de eletrônicos, né. Acessórios de viagem, restaurantes, ó. Uma revistaria ali, uma livraria. Aqui tem acessórios, celulares. Aqui não é a área do free shop, tá, gente. A área externa do aeroporto. Não é preço sem imposto, tá. Aqui tem uma loja de bolsa, que é uma marca que detalha, eu acho, que é a pisa. Farmácia. Tem uma farmácia aqui. As farmácias aqui, elas geralmente têm uns balcões de desconto, ó. Tá vendo aqui, ó. Se você levar três, o quarto é grátis. E tem desconto de 25%. Uma loja de roupa masculina. E pra lá tem portões de embarque. Aqui tem mais uma lojinha de doce. Vamos tentar entrar na sala de embarque. Passamos pela segurança ali, o raio-x. E aqui também tem outro guichê da... Para devolução do imposto, tá. O William Tapé da Vida. Eu também. Porque o... Tem vários raio-x, assim. Tem muita gente aqui nesse aeroporto. E quando a gente foi passar... Tipo, todos os raio-x que a gente passou na vida, gente. Em todos os aeroportos. A mala não vai dentro da caixa. Tipo, tem lugar que é proibido você colocar a mala dentro da caixa. A mala é só pra colocar blusa, celular, note, documento ou uma bolsa pequena. Aqui não. Aí a gente fez o que a gente sempre faz em todos os lugares, né. Colocou a mala sem estar na caixa porque, tipo, né. Aí o cara começa. Não. Uma coisa em cada caixa. E não vinha caixa. O tablet na outra. Sabe o que eu fiz, gente? A mala na outra e a bolsa na outra. Eu coloquei o tablet, o notebook, tudo dentro da bolsa. Eu coloquei por baixo. Falei, meu, esse cara tá de sacanagem. E passou de boa. Tipo, você vê que os caras querem sacanear. Até porque no scanner dá pra ver que o notebook tá com tantas necessidades. E outras vezes eu já fiz isso daí também. De colocar... Olha lá, se o cara chamar, vamos ver qual é que é. E não chama. Vamos pra lá, vem. Só que aí nisso, sabe o que aconteceu? Ele deixou a caixa com a minha bolsa, com passaporte, documento, dinheiro. E botou um monte de coisa de outras pessoas no meio. Caixas de outras pessoas. Falei assim, pega minhas coisas de volta então. Porque não tá vindo caixa aqui pra eu colocar a mala. Aí ele, problema é seu. Espera a caixa chegar. Aqui é uma área de segurança. Aqui tem segurança. Ninguém vai pegar essas coisas. Ele falou assim, não senhor. A hora que passar ali e for embora, ninguém tá olhando mais. Acabou a bateria bem na hora que eu tava falando. Bom, daí começou aquele fuzuê, aquela bagunça. Acho que o pessoal falou assim pra ele. O que você tá gritando aí? O que que tá acontecendo aí? Ele, é essa mulher aqui, não sei o que. E eu falando, ai, minhas coisas, tô pensando o que. Vocês não são responsáveis. Ah, que área de segurança? Falei assim, é. Então se responsabiliza pelas minhas coisas. Daí eles falaram pra ele sair de lá. Eles tiraram ele de lá, botaram outra pessoa lá. E passou tudo. Nem vistoriaram as malas, nem nada. Tipo, eu até pensei assim, agora que eles vão mandar abrir tudo pra fazer o estrago na nossa arrumação da mala, né? Não, nem mandaram nada. Tipo, ó, deixa logo passar esse povo, vai. Eu não recomendo, gente. Nunca façam isso. Não recomendo. Só que, na hora, você tem que se preocupar sim com suas coisas, sabe? Tipo, não deixe. Eu já falei isso em outro vídeo, de outro aeroporto. Essa é uma área em que roubam muitas coisas. Depois que as suas coisas saiam ali do raio-x e continuam na esteira pro outro lado, o povo pega e ninguém tá olhando, sabe? Não tá olhando mesmo, de verdade. Eles roubam muitas coisas assim. Pota no Google pra você ver. Pesquisa lá. Roubos em áreas de raio-x de aeroportos, de controle de raio-x. Tem muito roubo ali. Então, é uma coisa importante mesmo. Se você achar que você tá sendo... Que não estão cuidando das suas coisas, segura as suas coisas e não deixa passar. No meu caso, ele mandou passar e depois ele barrou a mala. E aí eu não podia ir sem a minha mala, né? Então, foi preciso fazer uma pequena discussão ali pra poder garantir os meus direitos, sabe? E eles sabem que eu tava certa. Eles sabem que eu tô certa. Aquilo ali é um controle de segurança. Se eles não conseguirem garantir a minha segurança e dos meus bens pessoais, eles estão errados, né? Então, evite acontecer isso que aconteceu com a gente com você, tá? Só coloque as coisas todas na caixa. Depois que já tiver tudo junto, tudo em ordem. Não deixa a pessoa te pressionar pra você já ir colocando se você não tiver pronto para passar suas coisas, tá bom? E só vá para a área de passar o raio-x corporal, depois que você tiver certeza que as suas coisas já estão entrando ali também na visão do raio-x do funcionário, tá? Então, a gente entrou aqui agora, que já é a área de embarque, tá? A gente vai tentar localizar o nosso portão de embarque e aguardar agora até a hora do nosso voo. Estamos indo já pro portão de embarque. Aqui é um dos lounges que tem aqui no aeroporto. Pra entrar nesse lounge, nós usamos o cartão do Visa Infinity com a parceria do Lounge Key. Ele fica no Terminal 3, mas na área dos embarques entre países da Europa. Então, não é tão grande assim e não tem tantas opções assim também de conforto, né? Aqui é a parte da comida, tem poucas opções, mas eles repõem o tempo todo. Então, tem os lanchinhos ali, o salário e tal. Agora colocaram comida. Aqui tem duas geladas dessas com bebida, mas não tinha gelo. Tem uma máquina de café. Aqui ficam umas frutinhas. Quando a gente chegou aqui, tinha batata, omelete e essas frutas. Agora já tem macarrão e arroz. Tô tentando filmar só as coisas e a mim mesmo, tá, gente? O custo pra entrar no lounge é de 20 euros aproximadamente. Eles cobram em dólar no cartão de crédito. 28 dólares por pessoa. E a parceria do Visa Infinity com o Lounge Key dá direito a também um acompanhante pagar o mesmo valor do titular do cartão, tá? Tem mais um lounge que fica na área internacional, que é o quê? Saída de Roma para outros países que não são da União Europeia. Então, eles consideram isso internacional. E aqui, onde a gente tá, é considerado tipo área entre Europa. Então, aqui saem voos para outros países da União Europeia e para outras cidades da Itália também. A gente nunca pagou para ficar em Salavip. Foi a primeira vez. Mas, considerando que o aeroporto está bem cheio e já rolou um estresse na nossa passagem ali pelo Raio X, eu acho que valeu a pena, sabe? Ainda falta um tempo para o nosso avião partir. E vou dar uma andada aqui para mostrar para vocês as lojas que tem, tá? Aqui na parte de baixo, tem restaurante também. Tem lojas, o Dutch Free, tem lojas normais, assim, né? Das marcas que tem aqui na Itália. Loja de lembrancinha, né? Artigos de turismo, assim. E tem mercadinho, olha. Para você comprar produtos para levar, se quiser. Vocês estão vendo como é movimentado, né? Então, se você for ficar muito tempo até o horário do seu voo, eu acho que é bem pago 20 euros para ficar sentado lá em cima com tranquilidade. Embora não achei que fosse tão confortável a sala, assim, porque só tinha dois sofás e as outras poltronas. Só de ter tranquilidade, de ter ali, tipo, um lanchinho à disposição para você comer à vontade, bebida para beber à vontade, suco, refrigerante, bebida alcoólica, água, fruta, para você servir à vontade, já vale a pena, sabe? Pela comodidade. Às vezes, o custo-benefício inclui essas coisas também, além de só o que você realmente vai obter em troca de comida, assim. Tipo, ah, um prato fora no restaurante, eu pagaria 15 euros, eu ainda economizaria 5. Eu digo, tá, mas você tem que comer isso aí. Você não pode ficar lá descansando, né? Aí tem aqui as lojas, olha, mais um mercadinho aqui, uma loja de comida. Tem uma loja de óculos ali, San Luis Hut. Uma loja de bolsas aqui. Eu estou mostrando só a parte do terminal dos portões, letra D, tá? É bem maior do que isso foi, do aeroporto. Ali tem uma loja só de artigos de viagem, lembranças que eu falei, recordações com coisas da Itália, assim, imã. Essas coisas de lembrancinha, né? Tem mais uma loja aqui de coisa de escritório, mala, maleta, coisa de barragem aqui. Lá embaixo tem mais um restaurante, silveteria. Ali tem mais uma loja de roupa. Aqui tem outra loja. Essa é a parte do terminal 3, embarque doméstico e países da própria União Europeia, aqui no aeroporto de Roma, letra D, terminal. Nosso voo vai sair do portão D2. E vou mostrar pra vocês como vai ser o embarque e o voo. Vão ser dois voos. Um voo de Roma até Lisboa e depois o voo de Lisboa até Salvador. Esse voo de Lisboa até Salvador a gente vai ter um tempo muito curto de conexão. A gente vai ter que sair correndo do avião e já ir pro outro portão pra pegar o voo que vai pra Salvador. Então, se não der tempo de mostrar lá dentro do aeroporto de Lisboa, já tem um vídeo mostrando o aeroporto de Lisboa. É um dos primeiros vídeos dessa playlist da nossa viagem aqui por Portugal e Itália. Tem um espaço lá atrás pra fumar, olha. Tô vendo lá um sinal de cigarro lá. É um lugar pra quem é fumante. Um espaço pra fumar aqui dentro da... Porque às vezes a pessoa tem que esperar muito e o vício é muito grande, né? E aí eles proporcionam isso aí. Aqui tem uma loja de chocolate, Venk. A gente não experimentou esse chocolate, nem esse sorvete, né? Estamos bem satisfeitos de sorvete. Experimentamos duas marcas bem conhecidas aqui. Uma delas é a Grom, que é uma rede, né? Que a gente gostou bastante. Achei que o preço... Ok, né? E é bem saboroso mesmo. Eles dizem que não tem nenhum conservante, nem nada. E a outra marca foi a Jolite. Que também é bem gostoso também. O preço é bem parecido. Acho que se bobearam um pouquinho mais barato até. Olha, mais uma lojinha aqui. Tava do outro lado lá, eu mostrei. Tô vendo aqui os ímãs de geladeira. 3,90, tá? A gente conseguiu comprar por 1 euro. Teve lugar que a gente comprou 3 por 5, uma coisa assim. No fim das contas, gente, tudo vem da China, né? Então, tinha uns lá em Veneza que eu acho que eram feitos à mão lá mesmo, das máscarazinhas de Veneza. Mas fora isso, acho besteira gastar tanto assim. Tipo, pega um que tá mais bem pintado, assim, acabadinho, né? Tchau, tchau. 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 Gente, não parece, mas a gente tá em Lisboa. Gente, acabou perdendo o voo de Lisboa pra Salvador. Tá virando uma rotina isso de perder voo, né? Nosso voo de Roma pra Lisboa atrasou uma hora pra sair. E o nosso tempo de conexão entre um voo e outro era de uma hora e cinco minutos. Se ele saísse no horário, ou se ele saísse até 30 minutos atrasado, daria tempo. Mas ele saiu uma hora atrasado e o outro voo saiu dez minutos após a gente aterrissar no aeroporto de Lisboa. E a gente tinha duas opções. Ou ir no mesmo dia pra São Paulo e no dia seguinte de manhã pra Salvador. Ou ir no dia seguinte direto pra Salvador e passar a noite aqui em Lisboa. E a gente decidiu passar a noite aqui em Lisboa e ir amanhã pra Salvador e chegar lá à noite. Porque senão a gente ia ficar muito tentado a descer em São Paulo e deixar tudo pra lá e cancelar a passagem e o hotel em Salvador e já ficar em casa mesmo lá em São Paulo. Então a gente tá aqui em Lisboa. A TAP pagou o nosso táxi pra vir pro hotel e pra voltar amanhã pro aeroporto. Pagou a nossa diária aqui no Holiday Inn. E ainda deu voucher pra gente jantar agora. Então a gente vai descer pra jantar. E depois a gente vai sair pra andar um pouco pela cidade. E assistir o Eurovision que tá passando e hoje é a final. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso quarto e depois um pouco do hotel, tá? Esse é o Holiday Inn Continental que fica aqui em Lisboa. Ele é um hotel padrão bem superior ao que a gente costuma ficar. E é muito bom. Se você pode, nós recomendamos, tá? Então, aqui é o quarto, é uma cama queen size, king size, né? Que é a maior essa. A queen é um pouco menor. Aqui nós temos um hóspede leitor de jornais de economia. Senhor William, o senhor está gostando de poder descansar? Muito bom. Estou vendo aqui, não tem as notícias do giro da Itália aqui, ó. Sua economia, cadê esportes? Aqui tem um espelho grande. Esse é o meu aero look, tá? Uma televisão. E eu achei ótimo que tem uma escrivaninha bem grande aqui, ó. Uma bancada bem grande pra colocar as coisas pra quem trabalha com viagem a trabalho, né? Ótimo. A gente colocou as malas ali, mas já vai deitar pra abrir. Tirar só o essencial mesmo. Ali tem aquela poltrona e atrás tem uma mesa com um cabideiro. Acho que é uma mesa de passar roupa. Ela tem uma tomada, não entendi pra quê. Aqui tem o frigobar. E eles deixaram uma chaleira elétrica aqui também. Tem dentro do guarda-roupa aqui, tem uma mesa de passar roupa. Tem os cabides ali. E as portas do guarda-roupa são em espelho. Então, é bem bom pra na hora de sair já dar uma olhada no visual. Aqui a porta e o banheiro. O banheiro é bem bonito, eu gostei. Eu gosto desse padrão bege, assim, de banheiro, sabe? Bege com branco. Aqui tem um bidê. Primeira vez na minha vida que eu vejo bidê com tampa, gente. Tem uma tampa aqui, ó. Nunca vi isso. Se vocês já viram, me falem aí. Espelho, secador. Espelho de maquiagem, né? Secador. Esse aqui não acende. E eu acho que ele também não tem o braço. Ele só vira aqui, só. Tem sabonete líquido. Uma banheira. Toalhas. E mais sabonete líquido ali. Tá ótimo, né? Eu achei ótimo. Achei maravilhoso. Era bem o que eu queria. Porque a gente saiu, como vocês viram, a gente saiu do hotel lá do Mercury, sete e meia da manhã pra ir pro aeroporto. Pro nosso voo que deveria sair a uma e trinta. E só foi sair às duas e trinta. Então, a gente tá bem cansado. A gente tomou café super mal. Pagamos pra ficar na sala VIP e tal. Mas mesmo assim, não é uma coisa que você descansa, né? E o aeroporto de Roma, muito cheio, muita gente, muito, muito cheio. É bem cansativo. Um lugar, assim, apinhado de gente pra todo lado. Teve um estresse lá na hora do RAI-X. Então, acho que foi uma ótima escolha a gente ter pedido pra voltar amanhã pro Brasil. E passar a noite aqui em Lisboa. E realmente descansar. Porque eu falei pro atendente lá da TAP. Falei assim, a gente vai passar a noite no avião de novo. Amanhã a gente não vai conseguir aproveitar a cidade lá em Salvador. Então, melhor a gente ir amanhã. Dormir bem, descansar e ir amanhã. Pra perder o dia. Então, a gente vai amanhã mesmo. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês o nosso jantarzinho. E o restante do hotel, tá? E mais um pouquinho de Lisboa agora. Aqui é o lobby do hotel, olha. Aqui é a recepção. Tem mais sofá. Tem uma fontezinha. Um piano. O restaurante é por fora. Tem até um salão de cabelo aqui dentro. Por aqui? Hum. Continental. Aqui é o restaurante, ó. Esse é onde é o café da manhã, também. Tem o café da manhã. Tem sofazinha. Com duas pessoas. E é sistema de buffet. Buffet. De buffet. De buffet. Você se serve à vontade. Aqui é a colher baratíca. Que é deles, aqui. Aqui, acho que é uma sopa. Não vou falar o que foi Vocês vão vendo Já a partir dos dois Tem os azeite Minha azeite Vinagre Miniatura Que bonitinho Aqui é É diferente, eu experimentei Eu não sei aonde que foi que eu experimentei E aqui é a parte das saladas Gostei E aqui Aqui a gente é mostrada E aqui tem um peixe E aí a gente entregou o voucher ali Eu perguntei se estava incluída a bebida Ele falou, geralmente não está Mas a gente oferece para vocês, tudo bem Muito obrigada Holiday Vamos dar uma voltinha Aqui pelo Bairro aqui do hotel São nove e meia Acabou de anoitecer A gente deu uma enrolada lá Bateu uma moleza depois da janta Comemos bem E não é caro Olha o pecado da gula Será quando você já está satisfeito Aí você passa de novo na frente O William comeu que nem um pedreiro Comi bastante salmão Aquele buffet lá Custa R$16,50 Vale a pena Com tudo A vontade R$16,50 A gente realmente em Lisboa é mais barato para comer E comer bem Porque variedade Sinceramente em Lisboa Isso aí a gente pagou R$15,50 naquele menu lá de pizza Não só melhor para comer massa Quanto a cidade É Roma A cidade está linda Lisboa está dando de 10 a 0 em Roma Desculpa aí viu Roma Mas vocês estão muito sujos A gente vai dar uma vartinha Uma vartinha Será que é porque aqui está hospedado a gente da Eurovision Tem um policial na frente do nosso hotel e um outro ali na esquina Ao contrário de Roma Aqui está friozinho viu Deve estar uns 15 graus agora Mas eu acho que naturalmente Pela posição geográfica A Lisboa é mais frio mesmo Estamos utilizando Maps MIP Mapa offline Viemos andando Chegamos aqui na Praça Saldanha Já está tudo quase fechando já Eu achei que não ia estar fechado tudo Porque hoje é sábado E tipo 20 para as 10 ainda Mas Hoje é sábado amanhã é dia das mães E ninguém está vindo fazer compras Vamos comprar água ali na farmácia Você quer comprar água na farmácia Ou você quer comprar outra coisa na farmácia Água Quando a Patrícia entra na farmácia Eu não posso Eu já estou com o meu peso no limite Nossa um pessoal de capa aqui bem Que chiqueza é essa bem Que moda que é essa aqui bem Acho que é o pessoal da Ordem dos Templários A Ordem do Harry Potter Eles vão passar aqui do meu lado Acho que é a formatura Está fechada a farmácia Vem Acho que foi formatura Eles estão com a toga Eles estão se cobrindo Se cobrindo com a toga Olha tem o subway ali Chegamos na Praça Saldanha E olha esse hotel aqui Tem uma mão segurando aqui Que legal Muito legal Praça bonita Bem cuidada Limpinha Pouca gente Pouca gente Estou gostando Estou gostando Estou gostando Em vão central aqui Estou morrendo de sono Estou caindo de sono Estou muito cansada Olha Tem uma forma de anfiteatro Achei bem imponente As lojas estão lá para baixo Mas já está quase fechando Já fecha às dez A gente falta cinco minutos Bom dia A gente está em tomar café Vou mostrar para vocês Hoje é minha vez de mostrar também Não reparem minha cara de morta Que eu ainda não terminei de fazer maquiagem Está terminando a maquiagem ainda E eu que vou mostrar hoje O café da manhã para vocês Então o café da manhã Ele é no mesmo salão Que a gente jantou ontem Aí as variedades são diferentes Vamos começar por aqui É isso aí A gente gostou muito do Holiday Inn Agora a gente vai tomar café E daqui a pouco já é nosso voo E a gente vai mostrar tudo para vocês Aqui tem uma máquina de fazer panqueca Olha Um panquequinho aqui Ali está a massinha Aí vai assando E cai aqui depois Vai entrar Isso é incrível E aí você coloca a cobertura que você quiser Vou fazer uma para mim Bom dia Bom dia Estamos saindo do hotel agora A equipe do hotel vai providenciar o táxi para a gente voltar para o aeroporto A TAP entrega para eles A TAP entrega para eles Entregou para a gente E a gente entrega para eles Os vouchers de táxi Do hotel Do hotel Do jantar E aí eles se encarregam de tudo A única coisa que a gente mesmo teve que fazer foi lá no aeroporto Encontrar um taxista Não tem nenhum específico assim Tipo na saída do aeroporto ali Na frente E perguntar se ele aceitava nos levar com o voucher Porque nem todos aceitam levar com o voucher A gente até imaginou na hora assim Será que eles só recebem depois? Não Aí o taxista falou assim Não, de qual hotel que é? Aí a gente mostrou o voucher do hotel Ele falou assim Não, hoje eu levo sim Porque eles pagam na hora Daí quando chegou aqui Olá Quando chegou aqui no hotel Ele entrou com a gente lá na recepção E aí ele faz uma notinha dele mesmo Uma nota fiscal dele, do taxista E o hotel reembolsa ele na hora 12 euros E agora pra gente voltar pro aeroporto a mesma coisa Eles pagam em dinheiro na hora pro taxista 12 euros É isso Vamos entrar Agora é meio dia e dez Nosso voo vai ser só as quatro Do aeroporto? Sim, por favor Chegamos no aeroporto novamente Vamos aproveitar e mostrar um pouco mais do aeroporto Que a gente não mostrou quando chegamos aqui No começo da viagem Esse aqui é a entrada do terminal direto pra TAP Como a gente já tá com o nosso bilhete A gente vai já para o embarque Para as portas do embarque Algumas lojinhas Terminal de check-in ali Ali portas pro terminal 1 Também 1 Também 1 Aqui também 1 Pra lá pra fora, terminal 2 Eu acho que tem que pegar um shuttle Aqui é o piso superior Do que a gente mostrou Quando a gente chegou Quando a gente chegou A gente tava embaixo Aqui é a parte de cima Ainda falta bastante tempo Pro nosso voo Mas a gente vai passar no free shop De como eu falei pra vocês A gente já tá com o cartão de embarque A gente já colocou as capas nas malas Essas capas foram feitas pela Mimo School Na descrição do vídeo vou deixar o link pra vocês, tá? Quem quiser comprar Quem quiser comprar tem desconto Só usar o nosso cupom lá Patrícia Viaja Olha aqui em cima tem Lanchonete, restaurante Os tótens pra fazer o check-in Quem não fez ainda Balcão de check-in tem ali Acho que tem até uma espazinha aqui Na área de massagens E pra cá As portas de marque Aqui em Lisboa É a mesma placa Pra você que vai precisar fazer o seu tax refund Pegar o imposto de volta das contas que você fez Siga a direção de custos Alfândega E devolução de imposto A diferença é que Na Itália você tem que gastar Mais de 100 euros Ou 150 Não me engano Não tô com certeza agora E aqui em Portugal Você tem que gastar Acima de 62 euros Em cada loja Tá? Essa placa aqui Que você vai seguir Alfândega Customs Reimbosto do IVA Vá-te e refânica Ali atrás tem o O check-in da TAP Que a gente já fez Então Sim, já tá feito Porque a gente já tá com os bilhetes Já Agora a gente vai passar pela Emigração Para Sair do país Raio-X Primeiro Tem uma fila bem grande Tá maior do que quando a gente foi pra Se bem que aquele voo também era de madrugada Quase Seis horas da manhã A gente chegou aqui às quatro e meia Não tinha quase ninguém Mas agora que é tipo horário de pico Meio-dia Tá bem lotado Passamos pelo Raio-X Demorou, hein? Demorou Uma hora quase Porque O povo que veio pra ver o Festival da Canção lá Da Eurovisão Ou Eurovision, né? Tá indo embora agora Então muita gente Tem muita gente Na Tinha muita gente Na fila que tava Que a gente percebia que tava Porque eles tem umas sacolas lá Vamos fazer uma comprinha aqui no Free Shop Não pode filmar Então Não mostraremos E também é presente do Dia das Mães Não haverá vídeo de comprinhas Nessa viagem Que a única coisa que a gente comprou mesmo foi Essa mochila do William aqui, ó Da East Pack Porque ele Rejeitou a minha mochila da Osprey Ele tinha uma mochila da Osprey boa Pra viajar, assim, com câmera Mas ela Desmanchou o Zip Aí a gente devolveu pra garantia Só que não deu tempo deles Mandarem outra Antes da viagem Daí ele acabou Ele veio com uma minha Que ele não gosta E acabou viajando com ela Aí compramos essa aqui E uma mala Uma mala Essa mala aqui, ó Essa vermelhinha aqui Da American Tourister Que é igual aquela verde lá Não vou mostrar Em vídeo de comprinhas Porque é igual a verde Que a gente comprou ano passado Em Madrid, tá? Já entramos aqui no avião Vou mostrar pra vocês Que tá vazio ainda Como são as poltronas, ó Entretenimento de bordo Aqui na mesinha Tem um espelhinho aqui, ó E aí ela abre toda pra refeição Tem aqui o controle Deixa eu ver se encontro aqui, ó É o A330-300, tá? Gente, eu não entendo nada Por isso que eu tenho que ver O que a aeronave quer Vou mostrar o banheiro Que tá vazio ainda Tá limpo Geralmente esses banheiros do meio São maiores um pouquinho Então Eu já pedi pro Pro comissário Pra gente mudar de assento Então Vamos ver se a gente dá sorte Pra ir num desses aqui Bora pra Salvador, né, amor? Vamos lá A330-300 Tomei bastante tapioca, hein Prepara tapioca aí Que eu tô chegando, hein Adoro tapioca, hein Uma coisa que eu não mostrei pra vocês Vou mostrar mais de perto, ó Tem essas entradas aqui USB O joystick que eu tinha mostrado, né Aí você pode até trazer alguma coisa Trazer seu aparelho de vídeo Põe sua câmera Põe sua câmera Seu VHS aqui Vídeo cassete Liga ali E aqui tem tomada, ó Tomada universal E o fone Conecta aqui Viu? Se for de um só É um só Se for de dois Que é o que eles dão, ó Conecta aqui Eu vou usar meu fone Certo? Porque eu não gosto desses fones aí Que vai dentro da outra E agora O William vai filmar pra vocês A decolagem E depois voltamos com o serviço de bordo Doa viagem Agora nós vamos comer o jantar Eu escolhi carne E o William escolheu massa Então eu vou mostrar pra vocês Aqui eu já arrumei Eu já separei Aqui, olha Aqui é um prato E aí vem de entrada uma saladinha Aqui uma entradinha De pasta Sobremesa Vem um pãozinho Com manteiga E os talheres Os talheres são de metal, tá? E eu pedi Coca-Cola O William pite com pasta A única diferença é o prato principal dele Que é a pasta Que é uma massinha recheada E ele pide o água pra beber É isso aí Bom apetite Chegamos Chegamos em Salvador O voo foi tranquilo Não teve nenhuma turbulência O serviço de bordo foi ok Foi até gostosa a comida Depois eu agora no finalzinho Eles serviram o lanche Que é igual o lanche que eles serviram No voo entre Roma e Lisboa Que a gente mostrou antes pra vocês, tá? Então a gente não filmou Porque era a mesma coisa É, e tava meio escuro Os últimos dias da viagem aqui Mais dois dias ainda, né? Vamos pro hotel agora Então é isso O vlog de hoje acaba aqui Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de Deixar aquele joinha Não esqueça Opa, pode até ficar pra trás Não esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito E também siga a gente nas redes sociais Isso aí Beijo, tchau Falou Tchau Tchau